O que não diverte é felicidade, desde a cidade vem conhecer O meu ser tão querido, eu venho cantar, eu penso agora no remédio nascer Tenha mais depressa, não fiques pensar, que estou te esperando para te mostrar Vou mostrar o lindo rio de água, praia, pela praia do nosso lar Quando a lua nasce, por dentro da mar, fica muito em prática E neste pão, então fico horas e horas olhando A lua banhando, lá no rio e verão, em tudo não me importa o começo de voar Nem lembro de olhar, vou no rio nascer Mas eu que não vi, são seres humanos, questão de dependência A lua nasce, por dentro da mar, fica muito em prática O sol lá dos montes foi praia nascer A lábada canta toda a passagem E lá na palhada que é o chão